Uh, 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 uh Tu nunca viu? Com certeza eu tô ouvindo falar, pô Esse é o da Abril e sou o Freitas Quando ela vê o DJ Douglas, a perereca pisca Quando ela vê o Ruazinha Pereira, a cadela pisca Perdoas da manhã santa Quando vai pro baile, quer sentar A pai 폭 bulb A pai chorou, quer te apresentar Se apaixonou quer te apresentar a família Quer roscar a buceta na minha grocada com pente de treta Aqui no Guarani ela vai curtir a marola Aqui no embaixador ela vai curtir a marola Nossa, bussa, 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 bussa a buceta na groca E o cozido melhor Nossa, bussa, bussa a buceta na groca E o cozido melhor Dá por isso no Guarani ela vai curtir a marola Nossa, bussa, bussa na groca E o cozido melhor Nossa, bussa, bussa na groca E o cozido melhor Piroém, tiro olho do meu pop Baby concept é meu, só meu, então se liga Quando ela vê o DJ Douglas a Perereca pisca Quando ela vê o Ruazinha a Perereca de Lapin Perto da mãe ela santa quando vai pro baile quer sentar na pipa Se apaixonou quer te apresentar a família Quer arroçar a buceta na minha brocada com pete de treta Aqui no Guarani ela vai curtir a marola Aqui no embaixador ela vai curtir a marola Nossa buceta na grote e o cozido melhota E o cozido melhota por isso no Guarani ela vai curtir a marola Nossa buceta na grote e o cozido melhota Nossa buceta na grote e o cozido melhota E o cozido melhota por isso no Guarani ela vai curtir a marola